. 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 Apoia o lado. Apoia o lado. Aí, Ricalão. Tira pra fora. Pode dar balança. Pega a balança. Pega a balança pra fora. É, pede. Tá com medo. Então tem o vermelho. E aí, rosca aí, ó. Nois. Vai sair daí vocês, caralho. Ó a boiana do lei só no passeio do... A lama não tá subendo. Passeando de pedalinha. Ó o calão aí. Pega lá, Ricalão. Pega lá, Ricalão. Pesar. Tá aqui dentro da mala preta, ó. Vem na mala preta. Não, pesa. Não, pesa. Não, não pesa. Você nem mexe na balança. Não, pesa. Como é, pai? Deixa aí. Vem aí, pai. Deixa aí. Deixa aí. Ah. Não, pô, põe lá na ponte Três e pio Trêsinho, trêsinho Botou, né? Três e pio É nóis que tá É, ó, só tampa É tipo de enrosco Assim, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó 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 Obrigado.